Bom dia a todos, eu estou colocando nos três grupos, dois de judô e um de karatê, umas cenas que me deixaram chocado ontem. Em minhas aulas eu sempre digo a todos vocês que tanto o judô quanto o karatê são para que a gente os pratique de forma não violenta. É lógico que dentro do dojo nós temos que praticar, lutar com vontade, com desejo, com determinação. Porém, a melhor defesa pessoal que nós temos é saber evitar. Se eu sei que corro o risco de sair de casa após as oito da noite, eu não saio. Se eu sei que passar por determinados caminhos pode trazer perigo, eu evito. Se eu sei que se eu estiver numa festa, começar com muito blá blá blá, muita briga, muita provocação, eu vou-me embora. Saber evitar é a melhor de todas as defesas pessoais. Evitar é a melhor de todas as defesas pessoais. É evitar. E no dojo, treinar o melhor que pudermos treinar e aprender o melhor que podemos aprender. Eu gostaria que as dúvidas fossem faladas aqui do grupo ou até pessoalmente comigo mais logo. Estou à disposição de todos. Os.